Saúde integral e espiritualidade. A gente tem a saúde como uma base científica para a espiritualidade. Filósofo, político e escritor. Polímpico brasileiro, autor de mais de 140 obras sobre os grandes temas da transição planetária e da nova civilização cósmica. Sendo especializado em calendários mundiais, geografia sagrada e no esoterismo em geral. O currículo, Luiz, salve! Obrigado. Isso não funcionou, não é? Isso não funcionou? Não, isso é só para a relação. Boa tarde, Diego. Boa tarde. Por quê? Por quê? Quem gosta de perguntar o porquê da vida? Quem pergunta muito o porquê? O que eu ouvi aqui? Então, não vou facilitar muito não. Bom, a quem Jesus disse que pertencia ao reino dos céus? Tem mais gente que me pergunta o porquê. Além do que preserve um pouco a sua alma pura, os jovens. Os filósofos também perguntam bastante porquê. Então, os filósofos também perguntam muito a seguinte pergunta. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? A essência disso é quem somos? Quem somos nós? Seres humanos, seres humanos, que podem se perguntar sobre as coisas. Então, perguntar é a essência de tudo. Ninguém mais se pergunta, só os humanos se perguntam. E pode perguntar o que estamos fazendo aqui. De onde viemos, para onde vamos? E depois? Então, podemos nos perguntar, indagar sobre uma coisa que é de fato a mais importante na nossa existência. a vida em si, a própria vida. E isso nos traz a questão da morte. Você não vai conseguir ler daqui, mas daqui a pouco eu vou pegar um pouco também desse texto que está aí na tela. Por quê? Por que devemos ter saúde? Por que a saúde é boa? E como devemos ser? Como devemos fazer para encontrar, buscar essa saúde? Por que mês? Por que a saúde é tão boa? Para que serve a saúde? Para gozar da vida? Claro. Mas de qual vida? De toda a vida. De toda a vida que existe nesse universo, precisamos de saúde. Como é que Jesus fez para ressuscitar? Atravessaram aquelas provações terríveis que eles, e outros inclusive como eles, atravessaram. Ele seguiu o caminho, ele foi em um iogê. A gente pode aos poucos, né? Estamos aos poucos realmente, é, reencontrando os passos perdidos de Jesus. Onde ele andou, o que ele fez, com os esseios, com os terapeutas do Egito. Terapeuta, como tem os terapeutas aqui, não é? Está regressando a era dos terapeutas, porque está começando uma nova era também. Jesus se ressuscitou, porque ele cultivou muito a saúde física, emocional, mental e espiritual. Tanto que continuou que sabia curar, a ponte de se curar, de provas tão grandes. Nós que estudamos, o ciclo da humanidade, a teosofia, enfim, a evolução, as raças raízes. Sabemos que cada humanidade tem a missão de desenvolver um grau espiritual. Agora, chegamos na quarta humanidade. A primeira foi a Mercuriana, a segunda foi a Atlante, a terceira foi a Ariana, e agora chega a quarta humanidade americana, das Américas. Se cada humanidade tem a missão de desenvolver um chakra, uma iniciação, chegamos agora no quarto chakra, que é o coração. Esse é o chakra da iluminação. Aqui, por ali, me desperta, de fato, me transforme em alma pronta para rolar em uma borboleta, que é um animal sagrado, que também atravessa quatro etapas da sua evolução. Ovo, larva, casulo e um ser alado. Então, aquilo que Jesus dramatizou em seu tempo para os iniciados, foi a justificação espiritual. Hoje, também, muita gente mais vai viver, mas de uma forma não tão dramática. Porque o processo da humanidade, ele é mais suave, porque ele conta para escolas de iniciação. Os mestres, geralmente, eles têm que fazer uma boa parte do seu caminho de uma forma autodidata. Afinal, como eles evoluem além das condições humanas, então eles precisam caminhar sozinhos, uma boa parte, e com isso ele salva uma boa parte do karma da humanidade. Então, essa ideia tem a ver também com a data sagrada de 2012, que traduzimos agora. Os maias tinham muito conhecimento sobre essas coisas. Os maias falavam da sexta era solar, sexta raça raiz, que é rigor também, é a mesma porta da humanidade. Porque as duas primeiras raças não eram humanas na vida. A teosofia ensina muito sobre isso. Então, como humanidade, nós temos grandes desafios pela frente. Em cada uma dessas humanidades, a esfinge faz a sua pergunta. Agora, os filhos podem perguntar. Quem são os vós? Corpos que habitam uma alma? Ou uma alma que habita um corpo? Mas, daqui para a frente, essa resposta depende de tudo em nossas vidas. porque agora devemos ser, acima de tudo, almas. Contudo, isso não significa um abandono da matéria, mas a busca da sua transfiguração. O corpo, a mente, enfim, se torna veículo da alma, parecendo-nos como as borboletas, que, enfim, alcançam a sua etapa final de evolução, de almas libertas. Faz milênios que a humanidade vem ouvindo a promessa da imortalidade. O que pode ser mais importante do que isso? Na primeira ronda, dezenas de milhares de anos, os blocos solares alcançaram isso e começaram a revelar a possibilidade. depois dos profetas, depois dos mestres, e agora chegou a vez da humanidade. Enfim, antes eram muitos poucos, depois foram um pouco mais, e agora vai ser a massa humana que poderá se iluminar. Porque chegou a rastra quaternária à humanidade da cruz espiritual, no coração, da alma, em Jesus. Vamos observar um pouco o que temos aqui na nossa tela. Vamos falar um pouquinho sobre o microfone que o pessoal não está entendendo. Tá legal? Tá legal. Deve estar um pouco difícil de ler aí de trás, não é verdade? Aqui estamos colocando que os elementos da natureza também são alimentos. Os alimentos também são elementos. O pensamento, o sentimento, nos alimenta. Assim como buscamos alimentos de qualidade, também devemos nos alimentar com pensamentos e sentimentos de qualidade. Por muito tempo, essas informações foram esotéricas e a própria medicina reservava suas melhores prescrições e os casos mais graves. Mas hoje já sabemos nos alimentar melhor, cuidar melhor da nossa mente e aos sentimentos. os jovens médicos hoje já prescrevem a administração como uma forma de terapia, psiquiatras e sujeito de avanço, com reconhecimento. alimentos para a alma, o silêncio, a bondade, a beleza. assim como o conhecimento. O estudo realmente nos acende lâmpadas na mente, na alma. na antiga prescrição espiritual jejum e oração, a oração serve não apenas para nos ajudar a suportar a fome, mas para nos permitir acessar novos estados de consciência. O oração também nos alimenta, realiza a sua própria alquimia. A alquimia da borboleta é tão sutil, tão natural. às vezes passamos desopilarmos, subjetarmos a um ambiente de paz. É verdade? É verdade? É verdade? isso é muito interessante. Nossa energia pacífica aos sentimentos se transforma e alquimiza constantemente, variando nossa sensibilidade entre instinto e alma, segundo o ambiente em que estamos em estado de consciência e que somos capazes de produzir. A energia pacífica é plástica, versátil, transformadora. Por isso, integrar-se ao meio natural representa com toda certeza a colocação das bases da nossa futura ressurreição na luz. Vejam só. conseguir saúde para ser interno com o seu dinheiro. Nós somos responsáveis pela nossa própria ressurreição, a igreja. Os mestres podem apenas dar um pequeno porãozinho. Sobre nutrientes, a ciência já reconhece que os hominídeos eram basicamente vegetarianos. Nossa constituição é basicamente para digerir e processar frutas e legumes. Então, quem busca a iniciação tem que pensar bem na sua saúde. os grandes cívios são basicamente frugívoros e vegetarianos. O médico muito importante, o Dr. Escola, ele apresenta uma tabela que mostra as diferenças ideológicas entre os carnívoros e vegetarianos. Muito científico. Tipo de digestão, dentição, mãos, enfim, é uma coisa basicamente definitiva, científica. Mas, como o sábio é nem sempre tão científico, por isso, esse médico foi proibido de criticar para não prejudicar a poderosa economia carnívora argentina. mas, nós estamos aí quando vai evoluindo. para o sábio que vai evoluindo. nos alimentos nós vemos que a carne é um pequeno setor essa é uma frase que nós colocamos no nosso livro que é o Evangelho da natureza que pretende resumir a natureza humana o homem é frugivo por essência vegetariano por extensão e onívoro por adaptação por que somos onívoros? porque somos a coroa da criação temos que ser capazes de nos adaptar aos tempos, tempos difíceis que às vezes a humanidade ou cada ser humano pode passar nem sempre estamos no paraíso na terra e precisamos também viver mas o nosso ideal realmente é enfim buscar o alimento do céu como as frutas assim temos meta mais importante que é apenas a saúde física a saúde física realmente é a base como os velhos continentes as velhas culturas sabem bem disso não? 5 minutos a índia sagrada os ióquias como tem sabido cultivar a saúde realizando purificações trabalhando a sua nutrição e buscando a iluminação e buscando a iluminação uma modernidade científica uma modernidade científica portanto a espiritualidade também tem que ser científica e a base dessa espiritualidade é a saúde é a natureza saúde social saúde pessoal de fato a história tem apontado estes novos caminhos são francisco veio nos mostrar que a natureza também é sagrada isso foi reviravol com a era de feixe não é verdade? a era do Espírito Santo também é Deus em nós o Deus imanente o Deus que devemos realizar o Francisco trouxe já sinais do novo paraíso da nova idade de hoje a natureza que nos completa como seres mas também manifesta forças cósmicas e chuveiras espirituais um pouco de psicologia agora que a natureza também traz esse bem-estado psicológico a nova humanidade também tem a sua meta social conjugal associada com as palmas imaginas por quê? porque essa relação do coração a magia tântica que ele tem um pléx solar o coração é outra energia quase uma nova criação feita pelo outro próprio casal recriando-se a si mesmos como almas abertas mas em relações plenas com certeza e completas o triplo pilar do paraíso espiritualidade fraternidade e ecologia é isso que sempre se ensinou a espiritualidade integral holista alma gêmeas é como viver o céu na terra e a terra no céu está tendo falta uns com dois minutos e aí oi 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 Enfim, a importância de prepararmos Para levarmos tempos Tornando-nos seres Estalados Com almas Liberdas Aqui entraríamos Já um pouco de Astrologia Falando que Os calinários Antigos apontavam Como essa idade do Espírito Santo Para que o São Francisco já seja isso Mas nosso tempo já está bastante Queimado aqui Com licença Com licença Aplausos 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 Aplausos